O Manchester United pode ser proibido de disputar a Europa League na próxima temporada. Esse clube não tem um dia de paz. Apesar da campanha ruim na Premier League, o título da FA Cup deu vaga para a próxima Europa League. Acontece que Jim Ratcliffe adquiriu 25% das ações do clube e desde fevereiro assumiu o controle do futebol. E além do United, ele é dono do Lausanne da Suíça e do Nice da França. Aí que mora o problema, o clube francês também conseguiu vaga para a Europa League. E não é novidade que o regulamento da UEFA não permite dois clubes do mesmo dono na mesma competição, a fim de evitar conflitos de interesse. É exatamente a mesma situação de Manchester City e Girona na Champions League, ambos comandados pelo Grupo City. Teoricamente, o United seria rebaixado para a Conference e o Nice disputaria a Europa League. Mas por que favorecer um em detrimento ao outro? Porque o Nice terminou numa colocação acima, quinto lugar na Ligue 1, United em oitavo na Premier League. Jim Ratcliffe agora terá que provar ao UEFA que os clubes são independentes, possuem tomada de decisão própria. Embora assuste, o problema acho que será resolvido assim como o do Girona. Porque a UEFA tem se mostrado flexível nesses casos, permitiu, por exemplo, o Brighton e o Neon Sanjilo a disputarem a Liga Europa, Aston Villa e Vitória de Guimarães disputarem a Conference League, que são clubes de mesmo dono.